Pacientes fizeram um protesto hoje em frente ao Hospital Santa Isabel, no bairro de Nazaré, em Salvador. Depois de enfrentar uma fila imensa, muita gente voltou para casa sem garantir o atendimento. Uma fila interminável. Quem precisou ir ao Hospital Santa Isabel para remarcar exames e cirurgias pelo SUS, encontrou um cenário caótico. Nem sei ainda. Cheguei aqui, cheguei de mais cima no barbalho que eu peguei a fila, porque eu cheguei aqui agora. E agora que está chegando perto, essa notícia ele que acabou sem. Ele não vai ter. E agora? Seu Antônio Carlos precisa de um implante na perna e aguardava desde as 4 da manhã uma ficha para tentar marcar a cirurgia. Mandaram o dia 1º, eu vim o dia 1º, eles mudaram para hoje e hoje estou aqui nessa aventura. Não sei se eu vou conseguir, vai ser mais um ano de sofrimento. Terezinha vem tentando marcar exames para o filho há meses e ainda não sabe se conseguirá a ficha dessa vez. Quando você chega aqui não encontra mais ficha, tem que dormir aqui. Vim meia noite e ir para dormir aqui. Humilhação, né? A gente aqui até uma hora dessa e não encontrar ainda, que isso aqui é para marcar retorno. Neste momento, pacientes que aguardam há mais de 4, 5 horas na fila, resolvem se unir e fechar a rua em frente ao casarão, onde acontecem as remarcações de exames. Eu vim da ilha de Itaparica, né? Para o meu sobrinho, 3 anos de passar por uma revisão e o cardiologista. Veja como pode uma coisa dessa, não pode. A pessoa que está doente, está aqui para marcar o retorno, não tem. Mas nessa fila aqui não tem prefeito, não tem vereador, não tem governo, só tem os pobres sofreram. O protesto durou pouco e na porta do anexo, um funcionário tentava acalmar os ânimos e organizar a situação. A diretoria está reunido, são reunidos para ver a situação que vai tomar, porque hoje a cota de senha, eles deram mais ainda porque a quantidade de pessoas, entendeu? Segundo a subcoordenadora da central de regulação, os pacientes estavam desinformados e isso teria agravado o problema das filas no hospital Santa Isabel. O Santa Isabel, ele fica com o percentual para agendamento de consultas dos pacientes que já são cadastrados no hospital para as consultas de retorno. E o que a gente percebeu é que existiam pessoas também procurando o primeiro contato. Essas consultas, elas devem ser agendadas ou nas unidades de saúde e dos próprios municípios de origem do paciente. Em nota, o hospital Santa Isabel disse que oferece cerca de 7 mil consultas em mais de 15 especialidades médicas. Hoje, a unidade iniciou a marcação para os primeiros meses de 2013 e a procura foi maior do que o número de senhas disponíveis. A marcação segue durante as próximas semanas.